Ótica Popular, tudo que há de melhor em lentes, armações em um único lugar. Contamos com uma equipe de especialistas para você ter a melhor experiência. Facilitamos sua consulta com oftalmologista. Parcelamos suas compras em até 10 vezes em todos os cartões. Temos o melhor crediário próprio da cidade. Essa é a sua oportunidade de trocar aquele óculos velho ou de renovar o seu estilo. Venha para a Ótica Popular, onde seus óculos custam menos. Obrigado.